Música Ai que eu tô muito ansiosa hoje gente, nós resolvemos sair do estúdio um pouco pra conhecer uma comadre minha, a gente vai tomar um café da tarde hoje peraí só um pouquinho que eu não tô acostumada com esse trem você parou bem na poça d'água né? se meu sapato rodar, você vai me dar outro você sabe quanto custa isso aqui? você tá gravando ainda e eu reclamando aqui, desculpa né gente? São Pedro tirou férias, deixou Noé no lugar, porque tanta água que cai hoje em dia né? mas enfim, hoje é dia do café com a dona Edna eu tô na porta da casa da minha comadre eu trouxe os quitute pra nós comer, fofocar e falar da vida dos outros, que é melhor ainda, vamos! Misericórdia, que susto! ô de cá, ah que você me enganou danadinha, eu tava te esperando de lá nossa, de lá não, é de cá pronto sejam bem-vindos obrigada ai que bom pronto pra nós tomar um café e falar mal dos outros? é pra nós tomar café e falar mal dos outros? pronto, a mesa tudo posta aqui, tá parecendo que é a Ana Hickman que fez essa mesa tá chique né? mas você é igual a ela, você merece você merece uma mesa muito bonita, foi um prazer fazer ficou bonita mesmo viu? agora que tá tudo muito pronto, vamos fofocar? vamos você assiste o programa de vez em quando? assisto Ivani, qual fofoca que você assistiu? que você falou assim, gente do céu olha só, até os povo rico passam os mesmos perrengues que a gente nossa mesmo, mas acontece que eu assisti hoje principalmente eu achei que o perrengue da geleia foi meio estranho, né? até não tem geleia aqui, eu evitei, eu não quis trazer ah não, né? eu devia ter trazido deu uma má impressão a hora que aparecer geleia, a gente já sabe eu acho que todo mundo que comeu a geleia vai lembrar da Shakira hoje em dia vai levar, vai exatamente, vai lembrar sim o aquauaca acabou gente, vamos comer então, porque eu tô numa fome, né? conversa demais, né? fome, né? não tô gordinha à toa, né? dá nada, menina, você tá ótima tô numa fome, tanta coisa boa você trouxe muita coisa boa também? ô Ivani, agora uma pergunta bem delicada eu acho que eu sou fofoqueira você acha que é também? olha, eu não sou fofoqueira não mas eu gosto bem de contar as coisas sabe, os detalhes da... você tá bem formada? eu gosto de estar bem formada sabe? então, não é fofocar não não, é assim, é lembrar os detalhes que a gente vai contando para as pessoas, né? aconteceu isso, aconteceu aquilo aí a gente vai lembrando, né? não é fofoca não, né? fofoca não, é ser bem formada, né? não é informações boas não pode ser que não dá problema, né? o povo interpreta errado, né? mas fora disso, aí dá, é tranquilo vamos pedir para a menina que canta ah, vamos pedir um Amado Batista só para a gente encerrar nosso café eu trouxe uma matulinha eu vou levar um pedaço desse bolo que tá muito bom você vai levar na cozinha, né? é, você tem? não é assim, não é? pode ser de... porque aí volta para trazer, né? é, pronto aí ela vem... é aí ela vem cheia como é que... não, aí também não precisa disso tudo não, foi... como é que fala... Amado Batista Alexa volume 7 e ela faz tudo o que você pede? tudo Alexia traz o Amado Batista para nós de sunga de Amado Batista no Spotify não, não sunga aí essa é boa a gente vai encerrando esse café da dona Edna e da dona Ivani também que agora nós é com o Mad agora a nossa é com o Mad agora é hora da gente assim, ó ah, gente ficamos aqui com o Amado Batista e um cafezinho muito ah, essa é boa demais tchau, até a próxima, gente tchau mais um dia sem motivo ela me falou vou-me embora desta casa mesmo pelo amor